Agora vamos até a CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Meu amigo Gerson Assofi já está lá nos estúdios. Bom, hoje é quarta-feira, teve sessão na Assembleia e é um dos destaques da participação do Gerson. Bom dia, meu amigo. Exatamente, Zé. Bom dia para vocês e para todos aí de Três Lagos. Vou trazer hoje para vocês aí o resumo do dia do Legislativo. Um resumo aí da Assembleia, hoje, do que teve por lá. E como toda quarta-feira, hoje teve reunião da comissão mais importante da Casa de Leis, que é a CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por onde passam todos os projetos. Todos os projetos apresentados na Assembleia precisam ser aprovados na CCJR para serem, então, votados pelos demais parlamentares. E começando, então, hoje teve reunião da comissão e quem estava ausente era o deputado Pedro Oceã Neto. Então, a comissão foi ali comandada por Antônio Vaz, Mara Caseiro, Jônia Mocchi e João Mato Grosso. Esses são os deputados pertencentes a essa comissão. E falando um pouquinho dos projetos aprovados hoje, vou destacar dois para vocês, viu? Primeiro, foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares o projeto de lei do deputado Renato Câmara, do PMDB, que institui maio como mês de conscientização sobre a doença celíaca, denominado, então, maio verde. Esse projeto tem o objetivo de desmistificar a doença, promover a conscientização e aletar para os sintomas e incentivar o diagnóstico precoce. Doença celíaca é uma doença autoimune causada pela intolerância ao glúten e estima-se aí que até 2 milhões de brasileiros sejam celíacos e desconheçam essa condição. Aprovado também por unanimidade, nessa manhã, na CCJR, o projeto de lei do Coronel Davi, que altera uma lei. Essa proposta visa assegurar a todo e qualquer cidadão de Mato Grosso do Sul o acesso ao cadastro estadual de pedófilos. O cadastro disponibiliza a identificação de foto dos cadastrados por crimes de conotação sexual cometidos contra crianças e adolescentes aqui em Mato Grosso do Sul. Então, esse projeto visa a consulta e também o acesso. Ele diz que, por enquanto, esse acesso está restrito aos profissionais de segurança pública, membros do Ministério Público, Defensoria e Poder Judiciário, o que não contribui com o direito do cidadão de Mato Grosso do Sul de reconhecer condenados por crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes para terem ferramentas para a proteção de suas famílias. Então, esses são dois projetos aprovados na Comissão de Constituição e, logo mais, então, teve o início da sessão. Na sessão da Assembleia Legislativa foram apresentados diversos projetos e indicações. Eu vou trazer dois aqui. Teve um projeto apresentado pelo deputado Júnior Mocchi, do MDB, proibindo os planos de saúde de suspenderem serviços para portadores de transtorno do espectro autista. E também outro projeto apresentado por lá, de autoria do deputado Zé Teixeira, do PSDB, denomina a área de estacionamento ali da Assembleia Legislativa, como o nome do deputado Amarildo Cruz, que faleceu no dia 17 de março, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. Então, como forma de homenagem ao deputado, foi apresentado esse projeto de lei, que já está em votação lá na casa, para que a área do estacionamento ali da Assembleia Legislativa seja denominada, então, a área Amarildo Cruz. Esse, então, é um pouquinho do resumo do legislativo de hoje aqui em Campo Grande, da Assembleia Legislativa. Israel. Obrigado, Gerson, pela sua participação, trazendo esse resumão, né, completo do que foi a sessão lá na Assembleia Legislativa. Para saber mais, basta clicar no nosso portal, RCN67, logo ali na entrada, ali na capa do nosso portal, clica lá, Campo Grande, matéria completa dessa sessão. Uma ótima tarde de trabalho para você, meu amigo, e até amanhã. Bom trabalho para vocês por aí também, Israel. Até amanhã. Muito bem.